E aqui na Mariselha Modas, desde o nascimento, meninos e meninas, encontra roupas e acessórios aqui. Hoje eu vou mostrar para os meninos, olha só. Já na maternidade, tem as sacolinhas, as roupas para bercinho, para o quarto, roupinhas para o bebê, sapatinhos, olha só. Para quem está nascendo, para quem vai dar presente. Aí vai crescendo, olha aqui na Mariselha Modas, também tem as roupas, olha que coisa fofa, gente. Aqui você pode ver que atende todas, todas, todas as idades, em todas as fases. Olha que fofo isso aqui. E lembrando que está chegando Natal, né gente? Para presentear, para usar uma roupa bacana, preço ótimo. Olha só, hoje nós estamos dedicando aos meninos aqui na Mariselha Modas. Lembrando que aqui tem convênio com a Prefeitura e o Sindicato Alimentício. Aceita cartão de crédito até seis vezes e tem crediário próprio até seis vezes. Olha só, não, fala a verdade. É um luxo, mas é muito barato, o preço é ótimo. Olha só, o que está usando, a Mariselha trouxe para os meninos, olha, vai crescendo, vai tendo a roupa e o calçado e o acessório para os meninos aqui na Mariselha Modas. Os conjuntos ou peças avulsas, você encontra aqui. Aí virou homem, continua vindo na Mariselha Modas, né? Aqui tem que ter uma fidelidade, porque tem roupas, tudo que você precisa desde que nasce, vai crescendo, continua vindo aqui. Quanto mais você vem, mais desconto tem. Olha só, você vai se familiarizando com roupas de qualidade, preços ótimos. Super tendência, olha aqui, camisas de manga curta com esse calor, muitas camisas, preços de primeiríssima, do jeitinho que a gente gosta. Camisa social para formaturas, casamentos. Olha só, além de ter para todas as idades, as roupas aqui da Mariselha Modas tem para todos os momentos, gente. Desde o momento que pede uma roupa mais esportiva, uma calça jeans, até uma calça de brim, quer dizer, enfim. Ah, lembrando que nós não estamos mostrando, mas tem ternos aqui. Tem ternos e tem gravatas, olha só. Tem gravata, tem carteira. Estou mostrando coisas para dar de presente e para ser usado também aqui na Mariselha Modas. E tem calçados masculinos, muitos calçados masculinos. Desde coturno, sapato social, sapatênis, tênis. Aqui na Mariselha Modas, o programa de hoje é totalmente dedicado ao público masculino. É, Mariselha Modas tem mil e uma possibilidades. E olha só, gente, tem um momento religioso aqui na Mariselha Modas. Olha só, que além de tudo isso que você está vendo, de imagens dos seus santos devotos, tudo que você quer, dos tamanhos, São Jorge, Nossa Senhora da Aparecida, todos os santos que você imaginar, tem também os santos para o seu presépio. Tem desde um presépio super fofo como esse, o Menino Jesus, olha, na manjedoura. Tem assim, tem assim. Tem presépio pronto assim, mostra aqui, Tiago, olha só que bacana. Tem árvores de Natal com presépio embaixo. E tem Menino Jesus de todos os tamanhos, inclusive os três reis magos. Olha só que bacana, mostra os três reis magos ali. Quer dizer, você pode tanto comprar o presépio completo na Mariselha Modas, como você pode, se tiver faltando alguma coisa no seu presépio, corre aqui e leva. Você vai ficar com o presépio maravilhoso. É a Mariselha Modas, como eu sempre digo, mil e uma possibilidades. É a Mariselha Modas, como eu sempre digo, mil e uma possibilidades. Eu sou a Rony, eu assisto a tenda da Cida. Todo dia? Todos os dias. Gosta? Gosta, adoro. Eu te amo, Cida. A música que eu fiz agora Lá fora, a rua vazia Chora